Fala meus amigos, hoje é dia de pedalar, hoje é dia de quarto pedal das Hortências na Serra Gaúcha em Gramado Então vem comigo que o pedal tá muito bom E hoje teremos 40km e 1000m de altimetria Será que vai ser puxado? Vamos descobrir Serei o número 169 Fala meus amigos, hoje é o dia do quarto pedal das Hortências aqui em Gramado na Serra Gaúcha E está chovendo Tô torcendo que abra sol, porque o caminho vai ficar bem mais bonito né com o sol Mas igual vai ser bem legal se chover ou não chover E começamos com chuva, bora que tá frio, esquentar o corpo E vamos que vamos, pedalando pra esquentar o corpo porque tá geladinho aqui Curva mais ou menos gelada, coisa boa né? Olha que legal aqui na Rota da Botar essa árvore de Natal, muito grande e bonito A igreja aqui de Gramado, bem no centro Aqui nós temos onde fazem, onde é feito o Natal Luz e também a premiação aquela de cinema Ó É aqui e aqui a rua coberta Eu gosto muito do estilo dos prédios aqui São bem bonitos e aconchegantes Olha só aqui Ah, nós vamos passar agora na frente do McDonald's aqui que é o McDonald's mais diferente assim do mundo Eu vi uma postagem ou alguma coisa assim É bem bonito, vou mostrar pra vocês Bem aqui ó, tem um chiquinho sorvete agora ali que antes não tinha E ali o McCafé e McDonald's Olha só que freio diferente Aqui tudo é muito diferente Eu considero Gramado a Las Vegas do Brasil porque tem de tudo galera Tem museu de cera, tem museu de carro, de caminhão Tem, olha aqui esse hotel ó, top Tem agora coisa da NBA, tem treco da NASA também pra você ir É bem doido aqui, tem tudo pra todos os gostos Vamos que vamos que o corpo já tá esquentando, o frio já tá indo embora Que chuvinha boa Meu Deus, vamos embora Ah, chuva e frio Agora esfriou de novo Mas vamos que vamos A ironia do momento é que só meu pé da direita tá molhado Da esquerda não Que estranho né Outra coisa De 170 e poucos inscritos, só 100 mais ou menos vieram Por que será? Por que será? Ô, decidi inclinado aqui hein Vambora Tu tá doido rapaz? É muita chuva, coisa boa Nossa, eu me sinto um carro Só que eu não tenho limpador de para-brisa E como é essa estrada de terra interior Vamos lá Vamos ver quanto de barco teremos neste pedal de hoje Eu imagino que muito Olha o sol querendo sair, o sol quer sair Deixa o sol sair Vai ficar bem quente eu acho Porque o sol vai sair Hoje somos no número 169 Um mini castelo no meio do nada Excêntrico Agora vem a reflexão Já tava muito cedo pra chegar nessa É, eu pensei que ia ser mais pra frente né Vambora, tá mais que não se arrependa Decidimos pelo longo Por conta de Que a chuva parou né Então vamos Qualquer coisa eu volto se a chuva continuar Que o rapaz ali O organizador de evento Ele falou que aqui tem bastante morro Foi até engraçado Ele tava Por que no longo tem Morro Morro Foi bem engraçado na hora Vamos de boa Curtindo Hoje não tem amigos pra fazer zoeira Infelizmente Vamos ver O que esse pedal nos reserva A mesma com chuva E nublado Serra Gaúcha é um lugar muito bonito Muita natureza Eu, eu gosto muito Já estamos na primeira subida E vamos Agora seguiremos sem corta-vento E olha só Estamos aqui no pé Da cascata do caracol Muito legal E bora Que já deu pra Soar um pouco Cara, olha que lugar fantástico Tem um desenho da Disney Que chama Graffiti Falls Parece que eu tô em Graffiti Falls No meio da floresta Que lugar legal Queria muito pedalar aqui na Serra Gaúcha E concretizou nesse evento Top Não temos a rota Do GPS Então eu não sei onde que junta mais Montanha, morro E aonde tem Onde é mais de boa Então vamos ter que administrar aqui a energia Eu só sei que são mil de altimetria Pra 40 km Então vamos Vamos ir sentindo Pelo menos parou de chover Então eu já dei uma animada No começo do vídeo Eu tava Em câmera lenta Eu acho que todo evento Tava em câmera lenta É o primeiro evento Que eu vejo Que os ciclistas Tavam tudo Mais assim Silenciosos Silenciosos existe? Eles tavam tudo em silêncio A chuva desanima um pouco Mas a A minha esperança É que parar a chuva E parou A gente pedalou Eu acho que 15 minutos Na chuva Depois parou E que assim se mantenha Oi Pegamos uma subidinha boa Vamos respirar Agora o troféu Uma descida Olha pra lá galera Fantástico Vamos dar uma segurada Que a inclinação aumentou bastante Tem essas britas Aqui Vamos de boas Vamos de boas Olha o sol abrindo Olha o sol abrindo Olha o sol abrindo Olha o asfalto E não é só Não é só Fechada Como escorrega um monte Esse asfalto Pensei que ia reto Ali naquela estrutura Fui modulando o freio E consegui Mas Deu pra se assustar Um pouco ali atrás Esse asfalto aqui É bem liso Eu acho que é por causa Dessas folhas Aqui Elas vão caindo E aí vai ficando Mais escorregadinho Ainda bem que o cara Tava ali pra avisar Pra ir devagar Olha os pedais O pedal das hortensas Aí E voltamos Para a estrada Esperta Olha a ponte Agora pega a esquerda E vamos Olha os gatinhos ali Meus amigos Olha só Os amiguinhos Irmão ou mãe E filhote Não sei E o sol O sol Vai dar uma energia Isso Vamos que vamos Limpei a lente Tava molhado Saímos de uma floresta Encantada Para Aquela floresta Do filme Agora esqueci o nome Tem até uma árvore caída aqui Como é que é o nome Daquela Aquele filme Que os caras Atacam o pessoal Na floresta E é bem assim Bem fechadona Esqueci Ataque na floresta Algo assim Uou Que imagem Pânico na floresta Meus amigos Lembrei o nome do filme E agora Já voltamos Para a floresta Encantada Iluminada Com o sol Bem forte Será que eu me perdi? Não estou vendo mais ninguém Espero que não Meus amigos Parei para Para preparar o corpo E a alma É muito morro Muita subida Que Deus conforte Nossos corações Estou só refletindo Por que eu peguei O caminho longo Olha o amigo lá Simbretou Muito subida Aqui Nessa parte Tomara que alivie Um pouco para frente Para a gente poder regenerar E depois voltar para subidos E vamos subir de boa Porque pelo visto Tem bastante subida acumulada Aqui Mas lá para trás É mais tranquilo E aqui começou E aqui começou subida Atrás de subida São 40 quilômetros Se eu não estou enganado Estamos a recém 21 Então tem que guardar energia Encontramos um ponto de apoio Show Vambora Pegar uma banana Fiz um breve lanche ali Comer uma fruta E agora pelo jeito Já tenho uma subidinha ali É o pedal dos morros Oivantes Vamos lá Ah, bem de boa Me assustei A toa Eita Que tomamos banho ali embaixo E agora estamos no asfalto Meus amigos Daqui a pouco voltaremos Para a estrada de terra Imagino eu 25 quilômetros Pedalados Um pouco chove Um pouco para Agora Está meio chubiscando de novo Mas bem fraquinho Aqui é um lugar Interessante Cara, o asfalto Bem lisinho Tomara que eu esteja indo Para o lugar certo Quem na dúvida Se era por aqui Ah, meu Deus Quase fomos lá para baixo Só que não Cara, se cair lá embaixo Não vamos juntar mais Olha a curva Fica fechadinha E bora Eita que os morros Voltaram, gurizada Olha lá na frente Meu Deus É um paredão É um edifício Jesus Cristo Vambora Meus amigos Pensa num paredão Eita Vencemos Deu para subir Meus amigos Tomamos uma água Ai ai Olha Os pinheiros aí Lá para baixo Tem barulho de água Tem uma queda d'água lá embaixo Bora Falta ainda Doze quilômetros Para chegar até o fim Estamos chegando Olha a descida Que temos agora E um morro bonito Lá Vamos Só não sei Não estou com certeza Se é para cá Mas que lugar O clima aqui está engraçado Do nada Vem um vento gelado Parece sair da geladeira Parece estar no ar-condicionado E daqui a pouco Vem um vento morno Estamos oscilando Entre duas temperaturas Muito Nada a ver uma coisa Amigos Olhem isso Olhem isso Nossa Que coisa mais bonita Caraca Está muito top Está muito legal Os cenários daqui Estão incríveis Olha lá na frente Que loucura Que loucura Meus amigos Valeu a pena Valeu muito a pena Estamos Na luta Na lida Cheio de par Está para ser mais bonito Olha o caminho aqui Para lá Tem um monte de montanha Que eu não consigo mostrar agora Se abrir ali na frente Eu mostro para vocês Mas estamos aí Pedalando Já fui quase 30 Quase 30 km Quase 600 de altimetria Falta 400 de altimetria E 10 km Caraca Vai ser difícil Será que essa altimetria está certa 10 km para tudo isso é altimetria Boa Isso foi a rama Curizada E eu não vejo pessoas há muito tempo Estranho Será que eu peguei algum lugar errado Eu não vejo placa também Estava perdida ou será? Vamos descobrir daqui a pouco Espero que não Espero que não E mais uma subida Que dia para pedalar Que dia Comecei desanimado Por causa da chuva Mas agora está esse solzão aí Que bom Aqui é asfalto Mas é bem inclinado também Essa subida não termina Olha lá Vemos lá de baixo E ela não chega no fim Nunca Chegamos no topo da montanha Será? Não chegava nunca aqui em cima Será que agora é só a descida? Tomara Mas eu acho que vai ter mais subida E agora falta menos de 4 km para chegar Show Que pedal galera Que pedal Quase 900 de altimetria até agora Centro de gramado A frente Vamos aqui pela ciclovia Já aqui tem Bem boa a ciclovia aqui E voltou a chover meus amigos Aqui o tempo oscila bastante Estava um baita de um sol Céu azul agora Fechou tudo E começou a chover E vamos que vamos Que estamos chegando Falta menos de 2 km Começamos e terminamos com chuva Mas a maior parte teve sol Estamos chegando meus amigos Foi muito legal Aqui a gente pega a esquerda E aí praticamente já chegamos Valeu muito a pena Gostei muito E chegamos no centro municipal de esportes de gramado Que pedal Foi muito legal Cara Foi muito legal Eu gostei muito Mesmo com chuva Com tudo Foi muito Nota 10 Eu pensei em fazer o caminho curto Por conta da chuva Mas acabei fazendo o longo E valeu a pena Muito obrigado Valeu Galerinha Já estou com a medalha Cara que show Pedal das Hortensias Medalha bonita Diferentona De metal Essa parte azul aqui Gostei Muito bonito Então meus amigos Chegamos A bike já está ali Em cima do carro Foi um evento muito legal Começou chovendo E terminou chovendo Quando chegamos aqui Bem pertinho Aí parou um pouquinho Então assim Foi chuva no começo Mais pro fim E ali o meio Do percurso Então teve até sol Foi bastante Surpreendente As mudanças de clima Durante esse pedal Foram 40 km Mil de altimetria Mas foi bem legal Gostei bastante O final teve bastante subida Mas aí era subida no asfalto Então era um pouco mais de boa Mas deu pra sofrer Em alguns momentos Mas foi bem legal Gostei bastante do evento Nunca tinha pedalado aqui No Serra Gaúcha Gosto bastante do Serra Gaúcha Mas nunca tinha pedalado aqui Foi muito legal Foi muito divertido Agora então É ir pra casa Amanda já está me esperando Vamos almoçar E é isso Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço E até o próximo pedal Fui E aí E aí